A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 31 a 46 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos então se assentará em seu trono glorioso todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda então o rei dirá aos que estiverem à sua direita vinde benditos do meu pai recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo pois eu estava com fome e me destes de comer eu estava com sede e me destes de beber eu era estrangeiro e me recebestes em casa eu estava nu e me vestistes eu estava doente e cuidastes de mim eu estava na prisão e fostes me visitar então os justos lhe perguntarão Senhor quando foi que te vimos com fome e te demos de comer quando foi que te vimos com sede e te demos de beber quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa sem roupa e te vestimos quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar então o rei lhes responderá em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos foi a mim que o fizestes depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda afastai-vos de mim malditos ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos pois eu estava com fome e não me destes de comer eu estava com sede e não me destes de beber eu era estrangeiro e não me recebestes eu estava nu e não me vestistes eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar e responderão também eles Senhor quando foi que te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou nu doente ou preso e não te servimos então o rei lhes responderá em verdade eu vos digo todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos foi a mim que não o fizestes portanto estes irão para o castigo eterno enquanto os justos irão para a vida eterna começamos bem primeira semana da quaresma vamos fazer um percurso gosto de chamar a quaresma de uma academia um treinamento ou se quiserem uma escola e já sabemos o que vai cair no exame final já sabemos as perguntas que nos serão feitas no grande exame final da existência e também no exame final da quaresma se começarmos bem a quaresma experimentaremos a caridade como serviço ao próximo a disposição para reconhecer a presença do senhor especialmente nos mais pobres nos mais abandonados mais uma vez esta palavra fez com que a minha atenção se voltasse para a prisão quem está preso não quer dizer necessariamente que eu vou visitar o preso que foi colocado na prisão injustamente é para visitar quem não presta mesmo quem cometeu o crime mesmo é para visitar quem precisa da misericórdia é um belo desafio as pessoas que nos pedem ajuda tantas vezes são desagradáveis incômodas e essas pessoas venham a ser acolhidas amadas e experimentem a caridade através da qual a presença do senhor nessas pessoas é reconhecida por nós palavra de vida eterna que a presença do senhor e a presença do senhor e a presença do senhor Obrigado.